Levanta a cabeça, você nasceu para vencer. Em oração, cabeça baixa só quando você estiver orando. Quando for agradecer, só agradeça a Deus. Repetindo a palavra do Senhor, meus irmãos, levanta a cabeça, você nasceu para vencer. Cabeça baixa só em oração. Quando for agradecer a Deus, é a sua vitória, meu irmão. Olha que palavra forte, né, irmão? Levanta a tua cabeça, não abaixa a tua cabeça pelas dificuldades, não. Deus é contigo, rapaz. Não abaixa a tua cabeça, não. Deus é contigo. Só abaixa a tua cabeça com o sol quando você for orar, Deus. Aí você abaixa a sua cabeça. Mas quanto isso, levanta a tua cabeça. É sinal de que Deus tem algo para você. É sinal de que Deus já está entregando a tua vitória. Não fica três cabeças debaixo, não. A tua vitória já está chegando. Fica na paz do Senhor Jesus.